Salve, turma dos mistérios! Tudo bem com vocês? Hoje tô aqui com mais um vídeo especial. Ah, Johnny, mas todo vídeo você fala que é especial. Não é não. Quando eu falo que é especial é porque é um tema que mexe muito comigo e também quando é um tema muito pedido, como esse aqui. Hoje vou contar a história de uma famosa lenda urbana brasileira que vocês pedem pra caramba. Lenda essa que com certeza tirou o sono de muitos de nós, principalmente na infância. Eu mesmo me borrava muito com essa história. E eu tô falando da velha pisadeira, ou apenas pisadeira para os mais íntimos. Se bem que eu não quero ser íntimo dessa criatura, acho que nem vocês. E sim, dos temas brasileiros, a pisadeira é um dos mais pedidos. Eu tenho muito material pra fazer vídeo de lendas brasileiras, mas eu sempre vou deixando pra depois, acabo esquecendo. Mas graças à senhora Mistérium, que me deu uma grande ajuda com esse roteiro, hoje trago essa história pra vocês. Pra quem não sabe, turma, a pisadeira trata-se de uma entidade que já foi muito temida pelas crianças aí do Brasil. Principalmente no sudeste, entre Minas Gerais e no interior do estado de São Paulo. E também em algumas partes do nordeste do Brasil. Conhecida muitas vezes por habitar os telhados de casas e terraços de prédios, sempre observando atentamente cada movimento dos moradores do local. Esperando sempre o melhor momento para atacar suas vítimas. Segundo a lenda, deve-se evitar sempre jantar muito tarde. Ou até mesmo apreciar um daqueles lanchinhos noturnos. Resumindo, não pode comer muito e ir dormir. Porque se não, se você encher a pança e você for dormir, você terá grandes chances de receber uma visita da pisadeira. Depois da vinheta, eu vou contar toda a história da pisadeira, juntamente com várias curiosidades, e também outras lendas de outros países que também se assemelham com a pisadeira. Garanto que vocês vão adorar. Então deixem o like no vídeo e venham comigo. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mistérium TV. Para começar o nosso vídeo, dá uma olhada na versão da pisadeira da novela Mutantes da Record. Gente, eu não perdi um episódio dessa novela, sério. Era eu e minha irmã, a gente brigava com quem chegasse perto da TV para mudar de canal. Nós atacava. A gente não perdia um episódio. Mas era tosco, mas é tosco demais, turma. Ai, é... Épocas passadas, né? A pisadeira, com certeza, é uma das criaturas mais feias da mitologia brasileira. Era uma criatura de aparência assustadora e horripilante. Ela possuía a aparência de uma velha totalmente alta, magra e esquelética, de dedos enormes, secos e finos. Ela tinha unhas compridas, sujas e amareladas, facilmente confundidas com garras. Ela tinha grandes olhos arregalados e vermelhos, como se estivesse com uma conjuntivite muito forte. Ela tinha um nariz curvado para baixo, uma enorme verruga cheia de pelo e um enorme queixo curvado para cima. Cabelos totalmente desgrenhados e empalhados e sua boca sempre escancarada. Com um sorriso maligno no rosto, deixando à mostra seus dentes podres e esverdeados. É engraçado como que a mente da gente faz a gente ter pesadelo com essa descrição quase que igualzinha. Ou talvez seja a nostalgia aí, falando mais algo. Quando eu era criança, eu não podia ler essas coisas assim, que eu já tinha um pesadelo. Tá, beleza, Johnny, ela é feia pra caramba. Mas qual que é o bang dela? Por que que ela fica atacando pessoas aí, crianças aí na madrugada depois de encher o gosho? De acordo com as lendas, se alguém vai dormir de estômago muito cheio, esse é o momento pra velha do cão atacar. A criatura fica sempre à espreita na escuridão, esperando que sua vítima caia em um sono profundo pra poder atacar. E então, assim que alguém fila uma boia aí, enche a pança e vai dormir, a pisadeira simplesmente pisa fortemente em cima da barriga ou do peito de suas vítimas, que imediatamente acordam de seu sono profundo e entra em um estado totalmente letárgico, porém consciente de tudo que estava acontecendo. E muitas das pessoas que relataram terem sido vítimas da pisadeira, eles relataram não terem visto a entidade, mas sim ter sentido sua presença e sentido seu peso sob seu corpo. Por outro lado, algumas pessoas teve sim contato com a pisadeira, mas não conseguiam se mexer. Eles ficavam observando aquela velha horripilante pisando sobre seus corpos e não podiam fazer nada. Era a famosa paralisia do sono ou a paralisia da véia do cão. Eu tenho até uma opinião pra dar sobre essa história, que tem tudo a ver com paralisia do sono, mas eu vou deixar pra depois, mas pro final. E então algumas dessas pessoas que relataram terem um encontro com a pisadeira, sejam elas terem visto ela ou não, essas pessoas relatam que apesar de sua aparência totalmente magra e esquelética, a criatura apresentava uma força e um peso descomunal. Já outras pessoas... Calma que eu não tô sendo redundante aqui não. Já outras pessoas que afirmaram também não terem visto a pisadeira, afirmaram terem ouvido sua gargalhada estridente e amedrontadora. Eu não sei o que é pior. Se é você acordar sentindo que tem alguma coisa em cima de você e não vê nada, você acordar e ver um demônio em forma de mulher do cão na tua frente, ou você acordar, sentir esse peso e começar a ouvir uma gargalhada assustadora e estridente. Mano, eu ficaria louco. Na verdade eu já fiquei muito louco, mas trilouco com uma paralisia do sono, e eu relatei tudo nesse vídeo aqui que vocês podem estar assistindo, clicando no card aqui em cima ou acessando o link na descrição do vídeo. E lá no final também vou falar sobre isso. Calma que eu chego lá. E uma curiosidade sobre isso é que logo após o ataque da pisadeira, quando ela vai embora, os demais moradores da casa alegam não terem ouvido nada mais além dos gritos de pavor e desespero de suas vítimas. Vale lembrar também que durante os ataques da pisadeira, suas vítimas não conseguiam de forma alguma se mexerem, devido ao total estado de pânico e de choque, ou devido ao peso descomunal da criatura sob os seus corpos. E então com todos esses relatos, a criatura acabou sendo conhecida como a personificação dos pesadelos e também da paralisia do sono. E no Nordeste, além de atormentar as suas vítimas durante o sono, a pisadeira também poderia ter a aparência de um homem velho e barbado, que além do grande tormento semelhante ao da pisadeira, ele também arranhava os rostos de suas vítimas. Em algumas versões também dizem que além de pisar sobre o peito ou barriga de suas vítimas, a pisadeira também costuma dar um pulo tão forte sobre o corpo de suas vítimas que imediatamente as faziam vomitar tudo o que haviam comido antes de se deitarem. Vem cá, quem é que come, enche o bucho e vai dormir, né? Isso faz muito mal, sabia? E vocês acham que acabou? Acabou não, pois se ela pulasse em cima das vítimas e elas não vomitassem, a pisadeira utilizava sua enorme língua para adentrar o estômago de suas vítimas através de suas bocas e sugava todo o alimento ingerido anteriormente. Ih, que nojo. Outra grande curiosidade é que inúmeras mortes por parada cardiorrespiratória no interior dos estados de São Paulo e de Minas Gerais acabam por ser relacionados por famílias mais conservadoras e tradicionais a ataques da pisadeira, principalmente quando as vítimas já haviam relatado terem sido atacadas pela entidade. E se alguém sobrevive ao ataque da pisadeira, inúmeras são as chances dos ataques ocorrerem novamente. Cara, que bagulho louco, mano. Que assustador isso aí, na moral. É o seguinte, como vocês já sabem, eu só acredito no que vejo. Eu já vi a pisadeira, mas foi em pesadelo. Nunca vi ela de verdade ou em uma paralisia do sono e nem quero ver. Fica longe de mim aí, né? Eu até evito dormir depois de comer por causa de mentira. Mas vamos deixar o Brasil de lado um pouquinho e vamos lá pra Portugal. Pois, de acordo com os portugueses, a lenda da pisadeira é de origem portuguesa, sendo então inspirada na lenda do Fradinho da Mão Furada, um duende do folclore português muito conhecido por ser uma criatura tanto benigna quanto maligna. Podendo então conceder favores e desejos para as pessoas. Mas também lhe prega inúmeras peças. A criatura também é conhecida por sentar-se sob o corpo de suas vítimas durante o sono. Provocando então vários pesadelos e também paralisia do sono nas mesmas. Eu não diria que a lenda da pisadeira é uma cópia da portuguesa. Eu só acho que é talvez uma certa coincidência. Até porque não é só em Portugal que existe esse tipo de criatura. Daqui a pouco vou falar também de mais criaturas semelhantes à pisadeira. Mas deixando Portugal e voltando pro Brasil, existem inúmeras histórias de prováveis origens da pisadeira por aqui. Algumas versões dizem que a pisadeira passou muita fome e viveu a vida inteira na miséria. E logo após sua morte, inconformada e vingativa com todos aqueles que tivessem o privilégio de ter comida em abundância, ou praticassem frequentemente o pecado da gula, a pisadeira passou a se tornar um espírito vingativo. E passou então a atormentar essas pessoas gulosas ou relaxadas durante a noite. Sinceramente, a pisadeira como um espírito vingativo é muito mais do que louvável. Claro que dentro da teoria dela ser um espírito. Já outra versão, turma, diz que a pisadeira foi uma mulher muito gulosa em vida. Chegando até mesmo a esconder comida de seus filhos para seu benefício próprio. E após sua morte, ela foi julgada pelo pecado da gula. E foi condenada a viver como um espírito vingativo. Assombrando e atormentando pessoas que cometiam o mesmo pecado. Hum, baseado nos meus estudos sobre espíritos vingativos, eu fico aí com a primeira teoria. Enfim, turma, não tô dizendo que ela é um espírito, é só uma teoria aqui, entendeu? Enfim, inúmeras são as histórias de origem da pisadeira pelo Brasil inteiro. Quem acredita aí um pouco mais no espiritismo, em fantasmas e em espíritos vingativos, tem uma noção aí que pode existir vários espíritos semelhantes ao da pisadeira. Mas esse assunto aí vai ficar por um vídeo específico sobre fantasmas e espíritos vingativos que eu tô prometendo há anos. Eu acho que muitos de vocês já perceberam, eu não gosto muito de falar dessas lendas assim, que entre aspas, podem ser reais. Pra não cair nesse negócio aí da pessoa me criticar, ou falar que eu tô falando besteira. Enfim, eu tô sendo bem covarde, entendeu? Eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso. Até porque, mais uma vez, eu vou repetir, eu só acredito naquilo que eu vejo. Então mesmo eu estudando os espíritos vingativos, eu só vou acreditar no que eu vejo. Então você faz o mesmo, fica em cima do muro e acredita naquilo que você vê. Quem sabe você não dá sorte e aí acaba encontrando aí com... Ah, não, peraí, sorte não, né? O azar, né, de encontrar com a pisadeira. Além da pisadeira, turma, inúmeras criaturas são consideradas personificações da paralisia do sono pelo mundo inteiro. Na cultura muçulmana, um bom exemplo disso são os digins malignos, ou os genes, como nós conhecemos. Por aqui, né? Para os muçulmanos mais crentes e devotos, essas criaturas invadem o nosso plano terrestre para invadir nossos pesadelos e perturbar nosso sono. Seja nos pesadelos ou até mesmo durante a paralisia. Já na cultura nigeriana, temos uma criatura conhecida como Ogumoru. Uma criatura de forma feminina que atormenta suas vítimas durante o sono. E as únicas formas de afastar e afugentar a entidade é a realização de fortíssimas orações cristãs ou rituais tradicionais nigerianos para, enfim, afastar a criatura. Claro, não poderia faltar o Japão nessa lista, né, turma? Pois, para os japoneses, a criatura responsável pela paralisia do sono é um yokai conhecido como Kanashibari, cujo nome em si significa amarrar-se em cordas de ferro. E essa crença, turma, baseia-se na ideia budista de que a magia poderia prender a pessoa em uma corda mental durante o sono. E acredita-se fortemente que a criatura é invocada devido a fortes energias negativas rodando a casa a qual irá realizar seus ataques, ou seja, é uma entidade que é atraída por energias negativas. E, por fim, não poderia ficar de fora dessa lista o povo das sombras, criaturas habitantes de outro plano, muito conhecidas por nos observarem durante o nosso sono. E a única forma física descrita sobre essas criaturas são formas humanoides quase como sombras vivas, mais escuras do que a própria escuridão do quarto. E inúmeras pessoas relataram terem vistos essas criaturas durante a paralisia do sono. Mas, geralmente, o povo das sombras não são, assim, acusados de ataques a seres humanos. Eles só ficam nos observando. Mas, assim, acordar de madrugada, ficar com o corpo completamente paralisado, e você vê uma sombra viva te observando, não deve ser nem um pouco legal, né? É bizarro, na verdade. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Acho que a grande maioria de vocês sabem, mas... Vocês sabem o que é uma paralisia do sono? Muita gente nunca teve, então deixa eu explicar. Paralisia do sono é quando você acorda no meio da noite e você não consegue se mexer. Na verdade, ocorre um fenômeno no cérebro que é o contrário do sonambulismo. Sonambulismo é quando você, de repente, acorda, mas você ainda tá dormindo, ou seja, você começa a se mexer mesmo dormindo. Você se levanta, você começa a mexer em objetos, começa a conversar, mas você está dormindo. E aí, a paralisia do sono é o contrário. Você acorda, seus olhos se abrem, você começa a ver tudo ao seu redor, mas você não consegue se mexer, porque o seu corpo tá dormindo, mas sua mente está acordada. E no caso... Aliás, no caso não. Em ambos os casos, esses fenômenos podem ser extremamente perigosos. Pessoas em que isso ocorre muitas vezes, ela não pode ficar sozinha, ela não pode morar sozinha. Ela precisa ter um acompanhamento, ou então, pelo menos, tomar um medicamento pra ver se isso diminui. Já no caso da paralisia do sono, é o seguinte. Grande parte das pessoas que acordam no meio da noite não conseguem se mexer. O cérebro pra acordar essas pessoas, pra ativar os hormônios que não foram lançados no organismo da pessoa pra ela poder acordar e se mexer, é isso mesmo. Quando você acorda e você não se mexe, é porque o seu cérebro esqueceu ou teve alguma falha e ele não liberou aí os hormônios que você precisa pra você voltar a se mexer. E então você fica paralisado. E aí o cérebro, percebendo que você tá paralisado, ele começa a criar alucinações pra você acordar. E é aí que muitas pessoas relatam terem visto a pisadeira ou outras criaturas sobrenaturais, povo das sombras, demônios, várias coisas assustadoras por aí. Mas é claro que eu também não vou ser um cético, um chato aqui e falar que também a paralisia do sono não é fruto aí de alguma coisa sobrenatural. Pode vir a ser também do sobrenatural? Sim, pode. Eu tenho dificuldade pra falar sobre essas coisas. Mas acredito que na maioria dos casos, é apenas um alerta aí do nosso cérebro pra gente acordar aí na base da brutalidade, né? Porque imagina como que não deve ser grave aí pro nosso organismo você acordar e não conseguir se mexer. Deve ser. Deve ser não. É assustador. Principalmente na primeira vez. Então eu vou dar uma dica pra quem já teve paralisia do sono e fica com medo e não consegue se mexer. Porque a primeira coisa a se fazer quando você tem uma paralisia do sono é manter a calma. Porque se você acordar e você não conseguir se mexer e você se apavorar, ficar desesperado, que você vai acabar entrando em uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, o cérebro vai te pregar uma peça e você não vai gostar do que você vai ver. Tem pessoas que vê, por exemplo, até mesmo assaltantes entrando dentro de casa ou coisas assim, bem reais. Enfim, não vou entrar em detalhes. Talvez num outro vídeo eu possa explicar mais sobre isso. E então você tem que manter a calma. Pessoas que já tiveram essa experiência pela primeira vez e tem a consciência disso que eu tô falando agora, raramente vai ter aí um ataque de ansiedade, vai ficar com medo, vai surtar por causa de uma síndrome do... Desculpa. Vai surtar por causa de uma paralisia do sono. Você tem que manter a calma, você tem que esperar que aos poucos, lentamente, você vai acordando, vai demorar aí no máximo alguns minutos, o cérebro automaticamente vai liberar aí o que ele precisa pra você acordar e você vai voltar a se mexer rapidinho. Mantenha a calma. Pois se você ficar assustado, vai dar ruim. E se você quer saber mais sobre paralisia do sono, você pode clicar no card aqui em cima e também acessar o vídeo na descrição sobre um vídeo que fiz apenas sobre paralisia do sono. E eu contei um meu relato que foi uma das coisas mais assustadoras que eu já presenciei. Foi uma situação desesperadora. Agora, sério, o que eu vi na minha paralisia do sono, na minha primeira paralisia do sono, não é pra todo mundo. Podem até ler os comentários lá, o povo ficou assim, chocado. Então o link tá na descrição do vídeo pra vocês assistirem. Ah, acho que falei pra caramba nesse vídeo já, hein? Tá na hora de encerrar. Aí, turma, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, onde vocês quiserem. Se você é novo por aqui e gosta de vídeo de mistério, de vídeo de monstros, de vídeos de filmes de terror, ficção científica, o canal aqui é doido. Eu faço um monte de vídeos sempre relacionados ao mistério e também à cultura pop e nerd. Mas quando eu falo de cultura pop e nerd, geralmente eu dou foco pra coisas assim mais sobrenaturais. Por exemplo, você não vai ver eu fazer um vídeo sobre, sei lá, o Homem de Ferro. Mas você vai ver, provavelmente, eu fazer um vídeo sobre o Doutor Estranho. Vocês entenderam? É isso. É coisa, assim, de tom mais sobrenatural. E é isso. Muito obrigado por tudo. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mistérium TV. Tchau, turma.